Amém. Amém. Todas as apresentações, adorei o pentear das meninas ali, ficou show, os coques e me lembrou o tempo da minha mãe, que fazia muito coque, né, pesava, achei show. Agora nós vamos ter o melhor da festa, porque a palavra vai ser ministrada no nosso coração. Amém. Amém. Agora vai ter a melhor parte, porque a palavra que cumpre, que liberta, que transforma, que é tudo isso aqui, ela vai ser ministrada. Amém. 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 Então eu queria que vocês recebessem aqui o Pastor Michel com uma salva de palmas. Amém. Pastor Michel, o meu Nike, o Grandão, igual eu mesmo aí, ó, tá vendo? Tá nos dando a honra aqui essa noite, de vir trazer essa palavra nesse primeiro congresso de dança, que eu creio que através desse, vai ter muitos, e nós estamos orando, pastor, que esse congresso agora, a partir desse congresso nós levantamos a juventude aqui da igreja, para que seja um pouco o saco da juventude. Amém. Amém, não? Amém. Glória a Deus. Então eu queria pedir vocês para ficar de pé, estender a mão aqui para o pregador da noite e abençoar a sua vida. Pai, nós queremos te agradecer. Muito obrigado pela vida do Pastor. Nós colocamos diante do Senhor nessa noite e pedimos do Senhor, usa Deus, fala o nosso coração através do seu servo, a Deus, mas Deus e já nós abençoamos a sua vida, abençoamos a vida da sua família, e declaramos que em Cristo Jesus Ele é mais do que vencedor. Que essa noite a Tua Palavra seja ministrada no nosso coração, e que nós não saímos daqui da mesma forma que nós entramos. Por isso nós oramos e agradecemos o Senhor no nome de Jesus. Amém? E declaramos. Louvado seja o nome de Jesus. Toda honra e honra da glória, nós damos a Deus. Eu quero dizer que é uma bênção, um privilégio. Fica de pé, só mais um pouquinho para circular o zanque, acordar, porque Deus vai fazer coisa maravilhosa aqui no nosso meio, em nome de Jesus. E eu quero dizer que é uma bênção, um privilégio. Deus permitiu que hoje nós estivéssemos juntos. E eu sei que Deus vai fazer coisas grandes, maravilhosas, porque Ele é um Deus grande. Ele é um Deus poderoso. É um Deus que pode todas as coisas. Eu quero agradecer a Deus na vida dos pastores aqui da igreja, dos pastores que também foram convidados. Nós, um dia, moraremos no céu, todos juntos e já estamos, mesmo em diferentes placas, já estamos aprendendo a conviver juntos. É muita bênção. Eu queria apresentar a vocês a minha esposa, pastora Tatiana. Nós somos do Ministério de Louvor e Artes da Alagoinha. Nós ficamos na Fábrica de Artes. Lá tem dança, tem aula de dança, tem o Ministério de Dança. Nós temos também a banda que veio do nosso Ministério também, não é isso? Da pastora Isa. Então eu quero agradecer a Deus, porque Deus tem sido bom com a nossa vida. Deus tem sido bom com o nosso Ministério, porque Deus é bom em todo o tempo. Eu quero dizer aos jovens nessa igreja, às pessoas que estão aqui hoje, que vale a pena ter uma vida de santidade. Vale a pena se santificar e se colocar na posição para que Deus possa te usar. Deus é um Deus poderoso. Ele tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Basta apenas que a gente se posicione. Por isso, eu quero que vocês aplaudam. Aplaudam o Senhor, porque Ele é digno de louvor. Glória a Deus, louvor. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Esse povo é muito louvor, Pai. E nós dizemos que é bom, Pai, se colocar diante da Tua presença e santidade. É muito bom, Senhor, nos colocar diante do Senhor. Porque o Senhor quer fazer coisas grandes, ó Pai. O Senhor é um Deus poderoso, Pai, que usa pessoas normais, assim como cada um de nós, ó Pai. E essas pessoas normais, o Senhor faz coisas extraordinárias, Pai. Senhor, opera, Pai, grandemente na vida do Teu povo aqui essa noite, Pai. Senhor, que a Tua palavra venha, Pai. E cumpra aquilo para que ela está sendo enviada, Senhor. Que cada um de nós tenha, Pai, um encontro, Pai, pessoal com a Tua palavra. Com a Tua pessoa, Pai. Senhor, toma a boca do pregador essa noite, Pai. E fala aquilo que o Senhor tem para o Teu povo, Pai. Porque nós estamos aqui para ouvir a voz do homem, Pai. Mas para ouvir a voz do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Senhor, nos abençoa essa noite. É o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia, pode-se aceitar em nome de Jesus. Eu queria convidar vocês a abrirem a palavra de Deus em João 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. João 10. A gente vai ler 1 ao 15. Pro medo ser breve. Está de olho no tempo? Pro medo ser breve. A palavra de Deus diz assim, João 10. Em verdade, em verdade, vos digo. O que não entra pela porta no apis das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão, o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este porteiro abre, e as ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e conduz para fora. Depois, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lê e conhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que falavam. Jesus, porém, desafiou de novo. Em verdade, em verdade, vos digo. Eu sou a porta das ovelhas. Todos, quando vierem a mim, que vierem antes de mim, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim e será salvo, entrará e sairá e achar a pastagem. O ladrão vence, se não, somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a espida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida das ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, que é vir o louco, abandona as ovelhas e pode. Então, o louco, as arrematas e dispersa. O mercenário foge, porque o mercenário é mercenário. Porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Aleluia! Glória a Deus! Jesus, Ele, aqui, Ele explica de uma maneira simples. A vida cristã, a vida de santidade, a vida que tanto jovens, como os mais velhos, como todas as pessoas dessa terra, na face dessa terra, nós devemos seguir. Deus mostra um caminho para que a gente possa ter uma vida agradável, uma vida plena, uma vida abundante. Ele diz que qualquer pessoa que estiver buscando essa vida plena, tem que passar pela porta. A gente já ouviu dizer que a porta é estreita, são muitos caminhos que levam à perdição. Mas Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, encontrará a passagem, entrará, encontrará a passagem e ali Ele vai ser cuidado. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, é como que passamos por uma porta. Uma porta, uma porta que não é visível, mas é uma porta espiritual, que nos leva a caminhos maiores. A palavra de Deus diz, eu é que sei os caminhos e os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de bondade, pensamentos bons. Deus, Ele tem um plano lindo, maravilhoso, para cada um de nós. Mas nós devemos entrar por essa porta. Jesus, Ele se põe como um bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ali, Jesus se põe como um bom pastor. Ele se revela de uma maneira tão graciosa, tão poderosa, que Ele é o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas, cuida das ovelhas. Ele se entrega, Ele não é como o solteador, que está ali só para tirar uma vantagem. Mas Ele chega a dizer que Ele entrega a sua vida pela ovelha. O nosso Deus é um Deus poderoso, Ele é um Deus cuidadoso. Ele quer cuidar da sua vida, jovem. Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer trazer essa santificação na sua vida. Porque o nosso Deus é santo e os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas quando já chegamos a Deus, nós encontramos a santificação. Foi o próprio Deus que falou a Abraão, anda comigo e se perfeito. Nós temos dificuldades, nós falhamos, nós erramos. A Bíblia fala que é aquele que não peca, engana-se a si mesmo. Mas Deus ali está dizendo, anda comigo e se perfeito. Eu santifico a tua vida. Vem cá lá, tá chorando. É Deus. Chorei, cá lá, tá chorando. Deus, Ele nos santifica, Ele nos purifica. Um dia Ele derramou o sangue dEle naquela cruz do Calvário. E aquele sangue nos traz purificação. Porque a palavra de Deus é bem claro de João. Aquele que não pega, chama a Deus de mentiroso. Nós estamos num processo de aprendizado a partir da hora que passamos por essa porta que é Jesus. Só que, pra que você possa tomar posse dessa promessa que Deus tem da vida mudante. Nós temos que passar pelo processo de santificação, de busca ao Senhor, de entrega ao Senhor. Pra que a gente viva essa promessa da vida mudante. Nós devemos, principalmente, tomar cuidado. E Jesus aqui é bem claro a respeito do ladrão. Jesus disse, o ladrão vem se não para roubar, matar e destruir. É pertinente sobre o assunto, porque esse assunto diz sobre eu e você. Porque, se você ainda não passou pela porta, hoje você vai ter oportunidade. E a tua vida vai ser mudada em nome de Jesus. Vai lutar pastagens. O Senhor está de braços abertos. E essa noite vamos ter uma oportunidade, com toda certeza. Agora, eu e você já passamos pela porta. Nós visualizamos uma promessa de vida mudante, da vida que sonhamos. Dos sonhos de Deus pra nossa vida. Só que, ao mesmo tempo, o ladrão ele está ali, buscando, ele rugindo como um leão, buscando alguém que possa tragar. E quando a gente fala de vida mudante, irmãos, vida plena, uma vida cheia de Deus, é uma vida completa em todas as áreas. Deus, ele sonhou que a gente fosse a pessoa de todas as áreas. Então, quando eu falo em todas as áreas da vida, eu separei aqui sete. E são as áreas que eu dividi conforme eu fui aprendendo com o Senhor na Bíblia, né? Então, eu falo, uma vida completa do homem, segundo Deus, está inclusa nas áreas dessa vida. A vida física, né? A área física, a nossa área espiritual, a área emocional, a área familiar, a área financeira, a área intelectual. E também o nosso descanso, né? Porque Deus criou o mundo em seis dias, nos sete, ele mostrou que, mesmo ele sendo poderoso, ele tinha um tempo de descanso. Então, é uma área da vida que você também tem que cuidar. Eu vou falar aqui rapidamente, porque esse é o sonho de Deus pras nossas vidas. E a palavra de Deus diz assim, Você tem que buscar essa verdade, buscar a sabedoria de Deus, para que você possa ter essa vida completa e abundante em todas as áreas. Porque não adianta, por exemplo, A pessoa dedica todo o tempo dele ao trabalho, trabalha pesado, doze, quatorze horas por dia, enche o bolso de dinheiro, começa a ganhar dinheiro e... E a pessoa, ela... Começa a ganhar muito dinheiro, porque ela está dedicando um tempo maior na vida dele a essa área. E eu vou dizer para você, irmão, nenhum dinheiro que você possa ganhar vai valer a pena. Nenhum dinheiro do mundo vai valer a pena se você perder a sua família. Do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, essas áreas da vida, elas têm que ser conectadas a ponto de você poder vencer em todas as áreas da tua vida. O Senhor, Ele pode fazer coisas grandes em todas as áreas da nossa vida. A área física, como eu vou falar aqui rapidamente, é importante a gente caminhar até um tempo que você, duas, três vezes por semana. Eu tive um problema de vir no cardiologista, que o tempo vai passando e a gente acha que você pode dançar, né? Antigamente você dançava, jogava bola, fazia muitas coisas, mas passando tempo você já não faz. Então, é importante caminhar. É importante se alimentar bem. A gente, quando é jovem, né? Acaba comendo muitas coisas que não faz bem para o nosso corpo e aquilo mais tarde vai dar um problema. Então, a gente tem que cuidar da vida física, tem que estar incluída na sua agenda semanal. O seu cuidado, porque a palavra de Deus diz assim, que Deus destruirá quem tem destruído o seu tempo. Não é isso? É isso, irmãos? Vida espiritual, eu louvo a Deus, aqui os jovens, se dispondo, dançando, entregando o coração, que coisa linda, maravilhosa. Sabe? A palavra de Deus diz assim, buscar em primeiro lugar o Rio do Céu e a sua justiça e todas as coisas que serão acrescentadas. Quantas pessoas chegam? Ai, pastor, estou com um problema, estou com uma dificuldade. Tá, meu irmão? E como que está a tua vida espiritual? É, eu andei afastado, eu andei distraído de férias. Então, a vida espiritual é importante você colocar o tempo também. A vida emocional, os olhos são a janela da alma. O que que você tem colocado diante dos seus olhos? Hoje em dia, tanta coisa ruim na televisão, tanta notícia ruim, coisas que deixam a alma, o emocional da pessoa, o avalado. Você sai na rua, você vê tanta destruição, o norte. Quando você sai na rua, você está até com medo. Não, irmão, o evangelho significa boas notícias, aquilo que, sabe? Coloca diante dos seus olhos coisa boa, o teu ouvido, ouça a palavra de Deus, seriamente do nosso Senhor. Tenha uma vida emocional equilibrada. Muitas pessoas têm problemas em empresas, não conseguem crescer nas empresas, ficar num ambiente de trabalho que Deus ali plantou. O que a Bíblia fala, onde você colocar o teu pé, ali você vai ser abençoado. E as pessoas com um problema emocional, acabam brigando com o chefe e é a principal causa de demissão nas empresas. Então, tudo é conexo. Tudo tem uma ligação. Quando você fala da vida familiar, você tem uma casa. Tem casa que, na vez de ser refúgio, é lugar de guerra. O Senhor, Ele quer fazer da tua casa um refúgio, um local de oração. Onde, depois de um dia tripulado, os seus filhos, a tua esposa vai chegar e vai sentir o amor de Deus. Ali que Deus quer derramar o amor dEle na nossa casa, na nossa família. A palavra de Deus, ela é bem clara. Que no dia do juízo, nós daremos conta da nossa família. Então, nós temos que se colocar diante de Deus. Em oração, pedir pela nossa família. É uma área importante amar os nossos filhos, aproveitar o domingo, sair, passear, fazer um piquenique, gastar tempo. Sabe? O tempo tem que ser dividido, irmãos. Eu falo vida intelectual, é uma área que eu separo aqui. Porque o jovem, ele tem que estudar, ele tem que buscar sonhos. Deixa Deus falar o teu coração, deixa Deus te dar sonhos, estuda, busque em Deus, faz uma profissão. Muitas pessoas têm dificuldade financeira, porque não tem uma profissão. É bom. Há tempo pra tudo nessa vida. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de estudar. Jovem, não perca o teu tempo com coisas que vão passar, são panazes. Há tempo tempo numa faculdade, planeje sonhos. Talvez você fale, ah, mas eu não tenho condições. Coloca, sabe, a sua vontade aos pés do Senhor em oração. Peça a Deus, tenha uma vida intelectual, estude a palavra de Deus. Aprenda sobre as coisas, busque se informar, você vai ver o que Deus vai fazer da tua vida. São coisas assim, básicas, que quando você fala da vida plena, que Deus planejou, são coisas básicas, que nós temos que entender. Você sabe que eu posso falar de descanso aqui, e muitas vezes as pessoas falam, ah não, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer minhas coisas. Tem grandes empresas judaicas no mundo, quando chega sábado, irmão, eles param o mundo, e eles vão a Deus. Muitas vezes você fala, ah não, eu não posso, eu vou para a igreja, eu vou para a casa, eu vou para a escola, e eu descanso. Sabe, você tem que esperar o Senhor, você tem que renovar as suas forças. E outra coisa que é importante, o dom de riqueza é o dom de Deus. Deus pode escolher um, pode escolher outro. Agora, aí, Deuteronômio fala que se você, se você não se lembrar do Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, e Ele que te dá o dom de riquezas, riqueza, prosperidade, é força, Ele te dá a força para trabalhar, tudo sendo riqueza no sentido de crescimento, né irmãos, de prosperidade, de bênção do Senhor para a família, e esse nosso Deus, que te tirou do Egito, e se você não se lembrar dele, está dizendo que é implícito no texto, e você pode voltar para trás. Por quê? Porque você não está reconhecendo a Deus, reconhece a Deus em todos os seus caminhos, não te estripe no seu próprio entendimento, você serve. Escuta isso, igreja, quem tem ouvido, para ouvir, quem ouça, você serve ao Deus tremendo, há um Deus poderoso, Ele pode todas as coisas, glória a Deus, Ele que na terra, há poder no nome de Jesus, você tem que viver em algo superior, Deus tem sonho, tem planejamento da tua vida, e para que isso possa acontecer, você tem que colocar a sua fé e a confiança no Senhor, glória a Deus, você tem que colocar a sua confiança no Senhor, não pense que é o seu braço, eu vim para quem tem mais vida, e vida abundante, muitas vezes, nós não avançamos em áreas da nossa vida, está indo bem, não é assim que o pessoal fala, está indo bem no dinheiro, aí não está indo bem no amor, não é assim, isso é recorte, a vida de Deus é uma vida plena e completa, fala assim, eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus, a vida de Deus é completa, a vida de Deus é completa. A vida de Deus é completa,